Bom dia, rotina da manhã. Já abri a casa e agora alguém tá esperando o café da manhã. Tó. Ai, Deus. Bom dia, gente. Tudo bem? Acabei de acordar. Já tem gente lá no apartamento. Nossa, acho que é a primeira vez que eu falo isso, né? Sete meses que eu acordei e tem gente no apartamento. A empreiteira já tá lá, eles estão dando uma limpa em tudo pra começar a fazer as coisas e daqui a pouco vou pra lá. Então eu vou escovar o dente, ó. Nem escovei o dente pra dar bom dia pra vocês ainda. Ai, ai. E partiu. Então segura aí que hoje o negócio vai ser doido, hein? Se você não for nova no canal, aproveita e se inscreve. Assim você não perde nada que tá rolando por aqui. Em breve estaremos de mudança. Aproveita pra me seguir no Instagram também. Tem muita coisinha rolando por lá. E roda a vinheta e bora começar nosso dia. Olha que dia mais lindo, gente. Sinto que o dia vai ser maravilhoso. Olha isso. Muito bom dia, chácara. Cheguei aqui na obra. E não sei, o pessoal desceu. Acho que pra fazer alguma coisa. Acabamos desencontrando. Fui comprar um monte de material. Acabei nem vlogando também. Porque tava, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E, gente, parece que eu tô em outra obra. Deixa eu mostrar. Olha isso, gente. Nem parece que eu tô no OAP. Tudo limpinho. Olha a varanda que eu mostrei ontem. Vocês lembram, né? Que eu mostrei ontem, como tava isso aqui. Pois muito bem. Olha isso aqui. Eu tô chocado. Tô chocado. Meu Deus. Como a gente que sabe trabalhar, né? Aí, pra cá também tá tudo. Ó, já vão colocar o ralo. Tudo limpinho. Ó. Aqui já tiraram até o negócio, ó. Pra refazer esse lugar aqui. Tô chocado. Colocaram as portas pra cá. Até dentro do armário tá limpo, gente. Meu Deus. Aí, ó. Colocaram tudo da obra aqui no canto. Meu Deus. Aí, tão as coisas delas aqui. O que que é isso? Ah, deve ter vazado dessa garrafa. Uau. Aí, aqui, ó. Não tava achando o ralo. Não sei se achou. Mas, nossa. Nossa, que diferença. Deixa eu guardar isso aqui antes que suma também. Se é que isso aqui ainda tá funcionando. Tá sim. Que esse é daqui. Do tanque. Então, tem que tomar cuidado para não estragar. Pronto. Deixa eu guardar aqui embaixo. Nossa, nem tinha reparado. Eles tiraram aqui o negócio da bancada. Essa tomada. Esse negócio aqui não tá bem posto. Preciso falar com o Gilson. Tá funcionando isso aqui, não. Ó. Tá completamente solto. Precisa arrumar isso. E... Mas, ó. Tudo organizadinho. Muito bom. Mas, assim. Parece ou não parece que nós estamos em outra obra. Olha isso, gente. Tudo limpinho, organizado. Gostei, viu? Bom, estou indo almoçar. Estou morrendo de fome. Marcelinho, estou indo aqui. Porque eu estava no mercado também. Vamos comer e depois eu volto para cá. E olha quem veio, gente, me buscar para almoçar. Veio dar um rolê de carro. A Maria Gasolina. Não, pode ver um carro. Ela já pula para dentro. Amo. Pegar o papá. Que eu estou morrendo de fome. Marcelinho, você pega o papá. Vou pegar. Muito obrigado, viu? Ó, é aqui que a gente sempre compra marmito. O preço é ótimo e uma delícia. Chama Bom Paladar. É uma delícia. Preço justo. E super bem servido. E não deixem de provar a farofinha deles, que é muito boa. E é isso. Agora pegar ali a marmita, comer e voltar para a função. Ó, então chegamos em casa. A gente pediu parmegiana de frango hoje. Com fritas, arroz, sejão e farofa. Que delícia. Eu amo essa batata deles. E a farofa também. É o que a gente faz, gente. Essa batata é muito boa. Aí uma pimentinha. Delícia. E é isso. Gente, agora foi Black Mirror da vida real. Os meninos chegaram lá da marcenaria. E eles estavam chegando com as coisas e tal. E eu parei de ver, né? Estava almoçando. Aí eu sentei no computador para fazer o negócio. Peguei o celular para dar uma olhada no que é que eles iam montar. E aí, bem no momento que eu fui olhar, eu peguei eles falando. Será que deixa essa tomada? Será que não deixa? Até eu chegar lá, já teriam feito. O que eu fiz? Intervi pela câmera, né? Aliás, em teu braço. Sério. Estou encantado. Eu quero colocar várias câmeras dessas em vários lugares. Inclusive aqui na chácara, porque é muito bom. Aí eu comecei a falar na câmera. Eles não estavam ouvindo. Ou se estavam, tipo, não estavam meio que entendendo de onde eu estava falando, né? Até que o menino da mercenaria, oi. Eu falei, ah, é na câmera. Ele, oi. Eu falei, ah, deixa a tomada assim. Enfim, estou correndo para lá para poder administrar, né? Porque sempre rola essas dúvidas. Os pedreiros também estão lá. Então, deixa eu correr para lá para poder, se tiver algum problema, alguma dúvida, estou lá. Eles estão montando o ripado da sala. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coração segura. Bora para lá. Olha, os meninos estão fazendo aqui a parte da madeira aqui da sala. Ali está fechando também. Vai ficar show. Bom, gente, eu estou até desistindo de falar hoje por aqui, porque... Hoje está só na martelada. Assim que é bom, né? Gente, estou zureitinho aqui, com cheiro de cola. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Vamos lá. Música Gente, os meninos trouxeram aqui as ripas Eles estavam me falando que são 220 ripas Socorro Música 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 E os boletos todos a gente tá enfiando aqui, abdicando de muita coisa. Pode parecer fácil e tudo mais, ainda graças a Deus a gente tem uma posição muito de privilégio de ter conseguido fazer um dinheiro bacana, porque no começo, confesso que nem eu acreditava, sabe? Tô aproveitando aqui pra desabafar. No começo nem eu acreditava que fosse ser real, que pudesse tudo isso acontecer. Mas com muito trabalho e correndo muito atrás, a gente consegue realizar as coisas que a gente quer e priorizando também, né? Lógico, muita coisa a gente abriu mão, tá apertado e tudo mais. Não pensem vocês que é fácil, mas tá acontecendo. Então é muito importante a gente valorizar o sonho dos outros, todo o empenho que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que começam uma obra e tudo mais, tem em mente. Então acho que isso tava faltando. E respeito, né? Principalmente. Tô feliz. Finalmente. Deixa eu aproveitar agora que tá tranquilo e mostrar pra vocês. Vou fazer um tour aqui pra mostrar as atualizações de hoje, mas antes eu vou lá no tanque fazer um xixizinho. que eu tô aqui, ó. Tomei uma garrafa d'água, tô morrendo de vontade. Segura aí. Fiquem tranquilos, tá, gente? Que eu dou descarga com muita água e uau. Ó, vou já aproveitar que eu tô aqui e já começar a mostrar. Eles já começaram a colocar todos os rodapés daqui que estavam sem. Já fechou aqui, ó, aquele buraco horroroso que tava aqui. Colocou aquelas pedras que estavam faltando ali. Tudo com rodapé aqui na dispensa. Cozinha também essa parte aqui, ó. Já tá com o rodapé. Olha essa meia esquadrilha aqui. Sensacional. Muito bem feita. Ali, ó, ainda falta rejuntar, mas já tá tudo arrumadinho. A máquina a gente teve que trazer um pouquinho pra frente. Amanhã vamos solucionar o problema ali do cano que tá voltando. Aí, aqui também falta, né, colocar o rodapé. Ele já até cortou mais alguns ali. Aqui na varanda também, gente, ó. Já colocou bastante do rodapé. Eu não vou abrir porque... Que susto! É o Marcelo falando comigo na câmera. Falei, gente, mas parece que tem alguém gritando. Eu tava ouvindo, mas eu não tava entendendo. Eu fui fazer um xixi no tanque. Ai, que horror! O quê? Como você tá... Ai, eu dou descarga com uau, meu filho. Posso terminar meu tour? Você vai vir me buscar? O quê? O quê? Vem embora pra casa. Você não vai vir me buscar, não? Não. Palhaça. Bom, continuando, né, depois da pausa pra falar com o Big Brother ali. Aí, gente, aqui no painel já colocou a madeira dos lados. Ainda falta complementar. E começou o ripado aqui da sala, que vocês viram aí. E, gente, faltou muita ripa ainda. Eles trouxeram um pouco. E ao todo, eu perguntei lá no Instagram. Mas ninguém acertou. Ao todo, 220 ripas foram feitas pra fazer esse ripado aqui da sala e da porta. Então, é ripa pra caramba, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Agora tá ficando com cara de apertamento decorado, né? De novela. Tô falando que eu vou alugar isso aqui pra Globo. Vocês não tão entendendo. Ah, os meninos acabaram esquecendo. Essa aqui é a fechadura da porta dali. Que é essa rolete, ó. Que é pra facilitar. Vai ser na porta daqui. Aí, aqui dos lados já está. Falta todo o acabamento em volta, né? Mas, gente, isso aqui tá tão bonito. Deixa eu trocar a câmera. Aí, a câmera aberta assim, a grande regular, fica mais fácil. Aí, tá com essas ripas aqui pra segurar, que ele colou. Mas, olha isso, gente. Como já dá outra cara. Eu amei esse cubão de madeira. Vai até lá embaixo, ó. Meu Deus, isso tá muito bonito. Aí, aqui é a TV. Vai uma prateleira ali em cima ainda. Deixa eu acender a luz, pera. Com luz acesa, fica outros 500 também, né? Então, meu, está muito bonito. Socorro. Estou apaixonadíssimo. Tá muito da hora. Aí, virando para cá, nós temos a nossa parede ripada. Gente, a princípio, esse pedaço aqui, ó, de revestimento, ele ia ser um pouco pra fora da parede. Ia ser tipo uma caixa de revestimento. Mas, era muito caro pra fazer. Então, o revestimento acabou ficando flat na parede. E a ripa aqui, ia um LED e tal. Mas, eu falei, ai, gente, já tem muita iluminação. Já tem muita coisa. Tá ótimo, entendeu? E aí, os meninos fizeram ali já o recorte da tomada. Depois, é só encaixar. E olha essa perfeição, gente. Colado um a um, tá surgindo o nosso painel ripado. Aí, na parte de cima também vai ali o acabamento da janela. E ele vira aqui, ó, nessa parede. E a porta vai ser também, é... Como é que fala? Camuflada, no ripado, igual da parede. Então, a porta que vai separar aqui pro social, do social pro íntimo, vai ser toda ripada também. Assim... Ai, gente, vai ficar muito lindo isso. Socorro. Tô muito apaixonado. E aí, aqui, ó, vou passar por todos os cômodos, que daí eu vou falando tudo pra vocês. Aqui já instalou a bancada do quarto de visita, que vai ser minha bancada de escritório. Aí, esse gaveteiro aqui, é o que tava no projeto. Mas ele é muito pequenininho, gente. Muito. Não caberia nada das coisas que eu preciso guardar, entendeu? Então, o que que eu falei com os meninos? Fora que ele tá descolado da mesa, né? Ele é com rodízio e tal. Então, a gente vai aproveitar ele como mesa de cabeceira. E pedir pra fazer um gaveteiro, aqui assim, ó. É grande, pra eu poder guardar câmera, tripé, todas essas coisas de papelaria, documento, tudo que a gente precisa. Porque, né, essas gavetinhas não são práticas pra isso. Então, a gente vai aumentar. Teoricamente, o gaveteiro seria ali. A gente mudou pra cá. Aí, a tela do computador fica ali. Eu fico ali, bonitinho. Aqui vai a TV. E a gente não vai ter problemas, entendeu? Porque aqui eu não ia ter nada de espaço de armazenamento. Então, caiu a mesinha de canto dali, que seria só uma redondinha, que a gente já tinha, que era de São Paulo. E vamos ter gavetas. Mas é até bom, porque daí a visita, se quiser guardar uns remedinhos, guarda controle da TV. E mais lugar pra guardar coisa também, né? Nunca é demais. Então, a gente pediu essa alteração. A gente e eu, né? Mas a bancada tá linda. Aí, aqui ainda vai uma prateleira também. Vai ficar bem legal. E aí, vindo pra cá. Vamos ver. Aqui nesse banheiro. Coitado, o menino passou horas pra tirar todo o rejunte, que foi rejuntado errado. Isso aqui é rejunte preto. E eles fizeram rejunte branco, né? A outra empreiteira. Então, ele passou muito tempo aqui, ó, pra tirar tudo. Acho que ainda até falta um pouco pra tirar todo esse rejunte e passar o rejunte preto. Como deveria ser desde o início. Aí, aqui ainda faltam algumas coisas, né? Aquela pedra ali amanhã vai ter que tirar pra impermeabilizar aquele canto e aqui embaixo. Porque quebraram e depois não impermeabilizaram de novo. E vazou tudo pro vizinho de baixo. Foi aqui o grande problema. Então, a gente vai resolver isso amanhã também. Fazer o rodapé daqui, né? Que tá sem. E depois já libera pro pintor pra poder maciar. Ah, essa caixinha aqui também tem que fechar. Porque ali não tem nada. Quer dizer, não sei nem se eu fecho, se eu deixo atrás do espelho. Porque aqui vão duas luminárias. Aqui o espelho. No futuro também o espelho daqui. Porque, né? Não tem dinheiro agora pra comprar. Nem achei um espelho do jeito que eu quero pra cá ainda. Enfim, a gente vai montando aos poucos o resto. O cheiro de bosta continua. Ó, ó. Cuidado de pessoas, né? Colocando o negócio pra tampar o ralo. Pra não entupir, que nem aconteceu no resto. Olha como a gente vê um trabalho bem feito. Muito bom. Aí aqui, eu acho que não teve quase nada de modificação ainda. Mas aqui, falta instalar o ralo. E colocar essa última peça, né? Ali ele vai dar um arrematezinho também do perfil de LED. Aí só falta essa pedra. Aqui já tá com rodapé. Aqui já tá mais esquematizado. O que falta mesmo é o nosso ralo. E colocar essa última peça e ver a caída também, né? Que eu já não confio mais em nada. E aí aqui, é colocar a guarnição e tá praticamente pronto. O armário aqui de cima. Colocar o vaso sanitário e acabou. E é isso, gente. Aqui não tem nada pra mexer, graças a Deus, né? Pelo menos um cômodo. Aqui no closet, ele fechou aqui, ó. Fechou aquela caixinha lá de baixo. Aqui vai colocar a caixinha, que não existe até hoje. O fio sai da parede. É, vanguardista. E ali também, ó. Ali embaixo também não tem caixinha. E eles vão colocar. E aí? Tá ficando maravilhoso, gente? Nossa senhora. Hoje foi só alegria. Finalmente. Dias de luta, dias de glória. Assim, continua na luta, mas, né? Já tá mais glória. Já tá o coração mais aliviado. Ai, que felicidade. Acho que hoje eu vou até encerrar o vídeo por aqui. No apartamento já. Porque eu fiquei tão feliz até acender a luz aqui, ó. Ah, meu Deus. Pera aí. Deixa eu ir numa prateleira que tem a mais. Ué? Por que essa aqui não acendeu? Ih... Deu erro na Matrix. Falar com os meninos depois. Enfim, vamos sinalizar esse vídeo por aqui. Amanhã estaremos aqui novamente. E vou mostrando tudo pra vocês. Amanhã eles devem terminar o ripado. Terminar essa parte de... Da empreiteira. Enfim. Ai, que alegria. Muito obrigado pela companhia. E é isso, gente. Tamo junto. Em breve tamo aqui morando. Fazendo vídeos maravilhosos. E amanhã tamo aqui de volta. Beijo. Tchau. Tchau.